Juá Sem Espinho Juá Sem Espinho, quem plantou foi meu padrinho Na praça de Juazeiro, do Padrinho de Surrumão Existe um grande segredo, nem todos lá sabem não Eu vou contar pra vocês, por favor prestem atenção Juá Sem Espinho, quem plantou foi meu padrinho Juá Sem Espinho, quem plantou foi meu padrinho No meio daquela avenida, existe uma plantação Cujo nome simboliza, toda sua gratidão Esta mesma foi plantada, por Padrinho de Surrumão